Fala família, acompanhando aqui, ó, já tô pertinho do sítio já, gente, e hoje eu vou ver como é que tá os cachorrinhos, gente, né, que é o primeiro dia aí deles sozinhos no sítio, nossa, vamos ver como é que eles estão, como é que eles se comportaram, como é que tá a casinha muito bagunçada, não, mas é uma cachorra especial, eita, os filhotinhos tudo ali, vixe Maria, olha, eles são muito bagunceiros, viu, gente, são, que que foi, que que foi, dá uma sombra, tá vendo, gente, dá uma sombra boa, eita, tô vendo a bagunça, vamos sair um pouquinho, sai um pouquinho, sai um pouquinho, pera aí, é pra lá, esqueci, sai daí, sai, sai cearense, eita, Ijimalia, que foi, que é Ijimalia dos seus, Jesus, mas olha aí, é muita ali, é muita energia, gente, é muita energia, e aí, menino, ela tá muito alegre, gente, tá muito feliz, vou olhar só a casa ali agora, viu, vou olhar a sua casa pra ver se tá bagunçada, viu, vou olhar, viu, Eita, cachorro, né, gente, é, realmente, como um amigo disse aí, ó, os cachorros só gostam de fazer cocô, né, na grama mesmo, eita, arrancaram a grama, morderam a grama todinha, menina, acabaram a grama do dia pra noite, um dia, eita, nossa, vou recar aqui, eita, bora olhar a casa, tá, tamo na, na, eita, morderam o colchão, eita, ó, aqui, é cachorro, gente, cachorro, ração ainda tem, ó, tem um restinho de ração, cheguei na hora certa, tá vendo, cheguei na hora certa, tá vendo, um dia, vê, três cachorras, por isso que é bom ter ração à vontade, né, é, eu vou aumentar isso aí, tá, essa ração, eu tenho um garrafão de dois litros ali, de dois litros, eu tenho um garrafão de vinte litros, daquele azul, que eu vou utilizar aqui, vou colocar um cano maior, vou adaptar, e vou colocar o tambor, um abastecido com ração, né, e já deixar encaixadinho aqui, porque cabe mais ração, aí dá pra uns dois, três dias, certo, uma eventualidade, né, gente, tá correndo, pai, tu tá muito insilido, pai, é muito insilido, pai, eê, meu filho, esse é cearense, tá, gente, não conhece, olha a cearense aí, começar aqui tirando essas catitas, dando a varredinha aqui no piso, dando organizada aqui de novo, né, é assim, sempre organizando, é que nem menino, que nem criança, né, família, cachorro é que nem criança, a gente tem que tá sempre arrumando, a gente manda, menino, arruma a cama, ele vai lá e mancha a cama todinha, vocês são parentes de tarmania, é? Ai, Jesus, é muita energia, vixe Maria, e tudo atrás da mãe, e o bom agora é que ela ensina eles, né, vou lá dentro trocar de roupa, que eu também vim, coloquei ontem, produto na piscina, sabe, pra eu poder decantar ela, então vou lá dentro trocar de roupa, pra não soar a minha farda, depois eu tomo um banho, vou dar um organizado, dar uma limpada geral aqui na casinha, né, gente, mas isso é um bagunceirinho, viu, tô com pena só das minhas, das plantas, né, da grama, rapaz, tô com pena só da grama, mas assim mesmo, aí eu coloquei produto, a sujeira lá no fundo, tá vendo, como tá sujo, aí vou decantar agora, decantar não, já decantou, e vou aspirar, né, fazer a aspiração agora, pra amanhã, tá filé aí a piscina, bora ver se ela lembra, família, olha, será que ela lembra, hein, Maia, será que tu lembra, vou chutar, viu, aí querendo pegar já, vou chutar, viu, será que tu e os garotos vão atrás, Maia, vou chutar, viu, aí, mas gosta, olha aí, vai de novo, de novo, vai, 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 eu vou chutar, aí, mas gosta demais, família, olha aí, geralmente eu pego viagem, pro lado de cá, aí eu venho aqui, dou um pulinho, sempre gosto de ver, sabe, eles, toda vez eu fazia isso com Maia, e agora aumentou mais dois, à noite, vou dar uma voltinha com eles, também aqui na rua, tem que comprar agora, uma coleira engateada, Maia, puxando os dois, eis, que Maria, vou ali arrumar a casa de vocês, viu, menino, eis, 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 Tchau. 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 Agora eu vou regar, vou encharcar bem aqui o solo porque senão vai estragar a grama todinha. Dá uma encharcada bem aqui, eu acho que vai ficar bom. Que bagunça viu. Reguei família né, apanhei o que tinha que apanhar, reguei bem, tá, para sair né, porque na grama não sai tudo não né. E o bom que ainda estava tudo seco, o voo estava seco. Aí dei uma gadanhada aqui ó, gadanhei né, para tirar a maioria do elixir que tinha. Certo, varri aqui o chão. Comedouro completinho de novo. Essa semana eu faço aqui o negócio que eu quero fazer para ampliar mais o comedouro. O bebedouro como tem muita água, eu olhei, tá limpo ainda tá, tá limpinha, então amanhã quando eu vier, que a gente vai passar o dia aqui amanhã, aí eu vou trocar. O colchão eu bati bem, virei o lado, botei o lado furado para baixo. E depois eu vou ver se a gente faz uma capinha para ele mesmo. Eu não estava dando a ideia de uma capinha, mas só não queria botar de plástico né, porque eu tenho medo que esquente, tá, para não ficar afetando os bichinhos. Mas, tá top a casinha viu. Gente, ficou maravilhoso o canil, amei, tenho certeza que muita gente gostou. E aí, para quem vocês indicariam esse canil aqui? Eu vou coisar a piscina ali, que amanhã o pessoal vem para cá. A gente vai se divertir um pouquinho, aí depois eu vou terminar o canil para cuidar no sítio. Então, vou ali aspirar a piscina, já deve estar rude. E aí, vamos lá, vamos lá. Piscina prontinha, pronta para dar um mergulho. Chega, deu vontade. O sol, o sol chega a estar fervendo. Gente, o verão esse ano acho que vai vir, viu. Vai vir, pensa Deus, viu. Vai te contar a chuva que deu aqui. É tudo o tempo dele, né gente. Pronto. Agora eu vou tomar um banho, para poder colocar os cachorros para o canil, né. Para a casinha deles. Chegou a hora de trabalhar, pelo menos eu vim. Coisei o canil, vi como é que foi o primeiro dia delas, tá. Então, dá para ela ficar normal aí, tá. Estão super confortáveis mesmo. Além da baguncinha normal de cachorro, né gente. Pronto, agora eu vou chamar eles. Vou ver se o Maia se lembra ainda. Quando eu mandar ela para casa, ela é direto para casa. Vamos ver se ela lembra ainda, né. Dá uma pena por mim deixar tudo solto. Mas quem sabe futuramente aí, gente, eu consiga pelo menos telar com uma tela boa mesmo. É porque é muito grande. Mas se eu conseguir telar tudinho, eu deixo ele solto. Telar com uma tela boa, sabe. Para eu botar tela, Maia, que nem eu tentei aí, não boto mais não. Maia, vem cá, Chegue. Vem cá, pai. Vá para casa. Vá para casa. Vá para casa, vá. Vá para ver se ela sabe onde é. Arrudeou. Mas foi bater lá. E tu. Ei, Cearense. Cearense. Vem assim embora o bem da sua mãe. Grauzinho, viu. Já brincou. Ai tá aqui agora na sombra? Não que Maia. Tchau, papai. 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 mesmo assim papai fica com uma pena sabendo mas aqui vocês estão guardados ninguém vai mexer vocês não vão perturbar ninguém né e tem um espaço legal vou ficando por aqui um abração a todos tá tá aprovado, tá aprovado família